Foi morto o Salvador e sepultado Mas de entre os mortos já ressuscitou Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu Ressurgiu vencendo a morte e seu poder Pode agora a todos vida conceder Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu Tomaram precaução com seu sepulcro Foi tudo em vão, porém, para o deter Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu Ressurgiu, ressurgiu, vencendo a morte e seu poder Pode agora a todos vida conceder Ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu No grande vencedor Eis as primícias dos santos Que também ressurgirão Da sepultura saiu, com triunfo e glória Ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu Ressurgiu, 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 aleluia, ressurgiu Ressurgiu, ressurgiu, ressurgiu Ressurgiu, 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 nachalto